O Grêmio perde para o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, o jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que é o único jogo desta rodada, neste meio da semana, que o Grêmio mostra que não conseguiu recuperar os seus jogos atrasados no campeonato. Um jogo em que eu não consigo definir se o Grêmio perdeu por erro de arbitragem ou pelos seus próprios erros. Deixa eu te contar todo esse detalhe, mas eu quero que vocês dêem o like, se inscrevam no canal, vêm junto comigo para mais uma análise, desta vez uma derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro. Nada errado, mas perdeu. O técnico Renato surpreende e vem com os dois zagueiros que estavam lesionados para jogar esse jogo contra o Atlético Mineiro. Rodrigo Eli e Gemerson, contra um Atlético Mineiro com Gustavo Scarpa, Paulinho, Deverson e Hulk. Uma estratégia muito avançada em busca de uma vitória com velocidade do técnico do Atlético. E o Grêmio também faz um enfrentamento. O Grêmio competiu contra o Atlético Mineiro. Mas os gols que o Grêmio fez não acabaram surtindo efeito. O Grêmio acaba fazendo um gol com o Aravena, um jogador chileno com estrela que vem jogando. Faz sempre o seu gol ou faz uma movimentação interessante e consegue ajudar o time sempre que ele entra em campo, pelo menos, ou com alguma assistência. O Bright White acaba fazendo o seu gol, onde a bola bate no braço dele e que o braço está colado ao corpo. Mas parece que a regra diz que se a bola bater no braço tem que parar o jogo porque é falta. Então o gol dele foi anulado e foi cobrado uma falta. E aí eu começo a falar com vocês a respeito da situação em que eu me coloco se o juiz interferiu no resultado do jogo. Porque o jogador do Atlético coloca a mão na bola dentro da área, por mais que esteja colocado com a mão no chão. E a gente sabe que em alguns momentos, em alguns outros jogos, a mão colada no chão, a bola bate, ela não é falta, caracterizado falta. Mas nesse lance foi pênalti ou não foi? Então, eu fico com essa dúvida e preciso de um esclarecimento. Gostaria que alguém pudesse me ajudar quanto a isso. Quando eu falo sobre a interferência do árbitro nos lances, são lances ríspidos. Mas também teve um lance do PP em que o jogador do Atlético dá uma voadora nele e deixa a marca da chuteira nas costas. E o árbitro simplesmente dá um cartão amarelo. Bom, o VAR não chamou porque respeitou a decisão do árbitro, mas é uma agressão. O lance foi de risco, com o pé alto, e foram dois jogadores que acertaram o PP. Seria lance para expulsão? Bom, eu também quero saber e uma avaliação. E vamos ver o que o árbitro vai falar ou se a CBF vai divulgar os lances, a arbitragem, vai colocar no seu site o que foi conversado entre os árbitros e o VAR por esse lance. Igor Serrotti fez um baita de um jogo. Enquanto esteve em campo, não comprometeu, inclusive lutou, brigou e ajudou até em alguns lances no ataque. Os dois zagueiros, em algum determinado momento do jogo, eles se perdem onde é o gol do Deverson. Uma bola nas costas, sem cobertura, e o Deverson faz o gol, o segundo gol do Atlético Mineiro, com um lance muito simples. Ele bateu no canto em que o goleiro se choca com o zagueiro do Grêmio. O Reinaldo começa bem a partida, o primeiro tempo do Grêmio foi perfeito, mas o segundo começa a decair. E o Reinaldo toma o cartão amarelo, está fora do jogo do clássico Grenal. Até aqui no Correnato tem um lance na beira do campo, ele fica muito brabo quando o Reinaldo toma esse cartão. Bom, era coisa do jogo, ele não tinha o que fazer, ele arriscou e ele acabou. Se está fora do próximo jogo, está suspenso. Dodi, pequeno, gigante, sempre jogando muito bem, se movimentou bem, ajudou o Grêmio na construção das jogadas, junto com o Pepe, que conseguiu manter um ritmo até os 10 para 15 minutos do segundo tempo. O Reinaldo, enquanto esteve em campo, brigou, lutou, tentou ajudar, colocou a bola para os atacantes poderem se movimentar, mas também foi um pouco abaixo no segundo tempo e o Renato muda quando ele coloca o Monsalve. O Renato entra no desespero, ele vai para cima porque ele quer vencer o jogo, vou buscar o jogo. O empate, quando ele bota o Monsalve, bota o Christian Pavon, Edenilson cai para a direita, ele bota o Diego Costa quando tira o Igor e faz um time totalmente para frente e aí acua o time do Atlético Mineiro. O time do Grêmio acaba conseguindo fazer com que o Atlético não consiga atacar mais. E o treinador deles muda para tentar reagir e não consegue e o Grêmio pressiona, mas sem força, sem qualidade, teria qualidade em campo. Mas não conseguiu converter isso em gol, em lance, em perigo de gol. O Atlético ainda vai ao ataque, dá uma bola na trave, o Grêmio retoma o controle do jogo, começa a criar, mas não consegue chutar gol. E teve um lance do frango cristal, do que ele bate fora da área e o goleiro consegue defender a bola aí no cantinho, ele consegue espalmar. Eu acho que foi o lance mais perigoso até então do jogo. Como eu já falei do Aravena, que foi um destaque, tem uma estrela, esse guri está jogando, esse chileno. Eu acho que ele entendeu perfeitamente o que o Renato pede e ele acaba criando mais oportunidades para o Grêmio. Não é um jogador de extrema habilidade, mas um jogador veloz, que combate, que briga, luta e tenta buscar. O Bright White também jogou bem, fez a sua parte, fez o gol, que foi anulado. Infelizmente, foi anulado e o Grêmio não consegue converter, criar mais a partir de então. Mas ele mostra que ele briga, se movimenta e ele quer vencer o tempo inteiro. O Diego Costa entrou, não conseguiu ajudar. Pavão, então, não preciso falar muito, também está sem ritmo de jogo, assim como os dois zagueiros que acabaram comprometendo o jogo. O Grêmio perde um jogo em que, se a gente analisar o que o Atlético Mineiro vem fazendo e seus investimentos, é um jogo que perderia igualmente. Mas a gente viu que o Grêmio conseguiu competir e poderia ter feito melhor. O meu sentimento ainda é com a arbitragem. Eu não falei aqui muito do Edênilson, enquanto ele esteve em campo como meia, ele jogou muito bem. Logo nisso do jogo, ele teve um lance que ele bate, acho que tinha cinco minutos ou seis minutos de jogo, que o goleiro faz a defesa. Então, para mim, ali era a defesa do jogo do Atlético Mineiro, porque o Marquezine salva o Grêmio duas vezes, né? Com dois lances, assim, na cara do gol. Ele consegue salvar o Grêmio de tomar uma goleada, posso dizer isso. Porque o pênalti, infelizmente, ele não pegou de novo. Bola para um lado, o goleiro para o outro e, enfim, é um goleiro que não consegue pegar pênalti. Eu não sei se está treinando isso, se tem algum recurso. O Grêmio ajuda ele com alguns lances dos atacantes que batem. Enfim, ele não consegue realmente buscar um pênalti e isso é comprometedor para um clube que tenta buscar títulos. Temporada de 2024, já era, mas é um goleiro que tem contrato até dezembro de 2025. Portanto, Edenilson foi muito bem, ganhou pela direita, conseguiu ajudar o Grêmio como lateral. Mas o Grêmio pecou nas suas finalizações, pecou nos seus erros, que eram para ter sido colocado um pouco mais, não ter os erros, né? Mas eu quero dizer que era para ter convertido isso em superação. Acho que a palavra correta é essa. E a dupla de zaga do Grêmio comprometeu. O Jamerson foi constrangedor tentando marcar o Hulk. O pênalti que ele faz em cima do Hulk, eu também não sei se foi pênalti, mas os analistas dizem que o Jamerson deu com o joelho na perda e o Hulk caiu, cavou o pênalti e ganhou. Mas ele vai porque ele trava o pé na grama. E aí o outro joelho dele bate no Hulk e ele cai. Enfim, foi imprudente, teve um lance que não é analisado, foi dado o pênalti e assim seguiu o Grêmio derrotado. Para o Atlético Mineiro. Bom, o próximo jogo é com o Sport Club, é um Grenal. O Grêmio está desfalcado do lateral esquerdo. Vai ter o retorno de Soteudo, de Vila Sante, que pode dar esperança. E Kahneman no time. O Jamerson saiu porque poderia ser expulso. Portanto, eu acredito que no Clássico Grenal, o Jamerson e Kahneman devem ser os zagueiros titulares. E aí volta João Pedro na lateral direita e o Grêmio vai na lateral esquerda com o Mike. Talvez com o Mike. Se o Renato não mudar o esquema. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que ele vai seguir por aí. Bom, pedindo ajuda para vocês, dá aquele like aí, se inscreve, anotiva as notificações, vem fazer parte. E a gente vai trazer mais informação para vocês, notícias todos os dias. Mas seguindo aí, que vocês vão ver. Ó, meu Instagram também. Tem muito conteúdo do Grêmio Futebol Porto Alegrense para todos. Vou com a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho